Já estamos ao vivo! Boa tarde, galera! Boa tarde a todos que estão acompanhando, ou bom dia, se for ver a reprise desse bate-papo com o ídolo. Essa foi uma maneira, ano passado, do Facebook da Liga, da LNF, em interagir, os ídolos interagindo com os torcedores e os amantes do futsal. No ano passado, a gente teve boas experiências com vários times, todos os times da Liga, e seus ídolos se aproximando com os torcedores e amantes do futsal. E este ano está começando com a gente, com o Jack Crona, atual campeão da Liga Nacional de Futsal, voltar, dar esse contapé inicial com o bate-papo com o ídolo, essa bela iniciativa da LNF, a Liga Nacional de Futsal. Eu sou o Juliano Chimich, assessor de comunicação do Jack Crona, e estou aqui ao lado do Jackson Samurai, que é a opinião, aí é uma questão não só minha, mas a opinião de muita gente. Foi o craque do campeonato da Liga Nacional de Futsal, a gente já vai começar a fazer discórdia já no começo do ao vivo. O craque da Liga Nacional de Futsal do ano passado, muita gente mencionou, não só pelo que fez na final, mas todo o campeonato e também, inclusive, os play-offs, os 13 gols que ele marcou. Ele era para ser 14, porque o hat-trick da final 1, o gol foi para o Eka, que empatou, inclusive, o número de gols com o Jackson aqui no Joinville, porque a gente lembra que o artilheiro teve 15 gols marcados. Então, a gente começa esse bate-papo, eu vou abrir aqui também o Facebook para acompanhar. A gente tem algumas perguntas que foram já passadas pelas redes sociais da Liga Nacional de Futsal, e vou tentar acompanhar o ao vivo aqui também. Comigo também aqui o Renan Pereira, que é assessor de comunicação da Liga Nacional de Futsal, para dar essa assistência, caso chegar uma pergunta e a gente não acompanhar aqui, que seja bastante relevante, então ele vai auxiliar. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem, com tranquilidade. Primeiro, dá uma boa tarde e boas-vindas ao Jackson Samurai. O Samurai começou quando? Não precisa perguntar por que o Samurai, mas começou quando? Boa tarde. Boa tarde, feliz por essa iniciativa da LNF. Eu acho que nós, atletas, precisávamos desse contato com os torcedores, e eu acho que essa iniciativa é um modo de a gente se aproximar de quem não consegue, às vezes, fazer uma pergunta durante o final de uma partida, alguma coisa assim. Eu acho que é uma boa iniciativa para os atletas e para os fãs do futsal. O Samurai começou quando? É a perigo? Cara, o Samurai eu comecei na Intelli, 2014, que eu comecei a fazer esse penteado. O começo foi de bobeira, né? E aí fui deixando crescer, cresceu o cabelo. E aí o Marcelo e o Daniel botaram esse apelido, né? E aí foi pegando e até hoje todo mundo me chama por esse apelido. Show de bola! A galera já está começando a participar, mandar suas perguntas, e tem bastante gente aqui já até com saudade de ouvir e ver, logicamente, o Jackson. Esse foi até uma escolha nossa interna, porque tem esse contato com a comunicação da Liga, para saber qual o ídolo, o que vai fazer. A gente escolheu um ídolo, aí a gente foi para uma conversa nossa, não, vou escolher o Jackson, até para o torcedor entender como é que está a situação, qual é a situação do Jackson. Samurai de tratamento, ele que teve uma lesão bastante séria, bastante ruim no meio, tanto do futebol, do futebol, do esporte em geral. Foi uma lesão no joelho e previsão de volta, seis, oito meses, a gente quer que seja amanhã já, mas não dá. Então a gente está trazendo o Jackson justamente para ter essa interação com o pessoal, que o torcedor gosta mesmo do Jackson para saber como é que ele está. Bom, até falar na lesão, eu tenho várias perguntas, a gente vai começar a fazer já para a gente começar a tentar organizar. O Jonas Dutra, ele perguntou sobre essa questão da lesão. Como foi o lance da lesão? Como é que tu viu na hora? Porque a gente viu na TV, mas a dor, como é que é para o jogador? A gente falou da previsão, ele também perguntou do retorno. A previsão geralmente, nesse tipo de lesão, é seis, oito, nove meses, dependendo de como é o tratamento e também o organismo de cada um. Como é que foi na hora ali, aquele momento para ti, ruim, a gente sabe o que foi, mas explica um pouco a nós. Bom, o lance foi em uma jogada, foi escanteio. A gente estava, começou, a maioria dos jogos do Grand Prix a gente começou jogando e nesse jogo, acho que se eu não me engano era contra a Bélgica, a gente começou no banco. E assim que a gente entrou, deu um escanteio para nós e o Rodrigo chamou uma jogada. E nessa jogada, era uma pisada dele para trás, para eu chegar chutando direto no gol já. É uma jogada bem conhecida já, acho que todo mundo já viu. E eu fui buscar a bola com a minha perna esquerda, quando eu puxei ela para chutar com a direita, eu apoiei a esquerda no chão e senti um estouro, assim, foi um barulho muito forte. Na hora eu já sabia que alguma coisa grave tinha acontecido, né, porque até então eu nunca tinha escutado um barulho assim tão forte no meu corpo. E lesão assim que não teve também. E lesão assim eu nunca tive, mas na hora que aconteceu ali eu já sabia que era algo grave. E a dor é uma dor que eu não desejo para ninguém, porque eu saí de maca, não conseguia, até quase desmaiei ali. Tive que fazer algumas injeções para suportar a dor, né, no momento que eu saí da quadra ali, mas foi mais ou menos esse lance aí. E a previsão de retorno, a gente acha que vai conseguir voltar com seis meses, né, se tudo ocorrer bem. O normal é que aconteça isso com nós atletas, porque a gente está tratando diariamente dois turnos e a gente pretende voltar em setembro. É isso aí. A gente até estava brincando, internamente a gente brinca aqui para ter a Taça Brasil, como saiu de junho para agosto, né, vai ser em Erechim, a gente fala, olha, tem até a Taça Brasil para voltar em agosto. Mas é complicado, é lógico, vamos respeitar essa volta, embora a gente queira, né, que ele volte muito cedo. Bom, algumas pessoas já interagindo, tu conhece, né, esse aqui, Leoniro Antunes, grande amigo. Ele tem algumas camisas, o Jack Ronda Futsal é lá do... Lá de Saranduva. Sarandu. Sarandu. Fernando Santos, boa tarde, esse cara joga muito. Fernando de Marechal, o que é o nome, valeu, Fernando? Ian Campos joga muito, parabéns. Maurício Joaquim, Gabriela da Luz Pousa, saudades de Gana em Quadra, Fernanda Zanetti, grande jogador, Sabrina Pérez Raimundo, craque. O William Gutierrez pergunta, qual o seu time no campo? Tem um time no campo? Tenho, tenho. Eu torço para o Internacional. Internacional. O Jack Spagnonçal é na cidade... O time não anda muito legal, mas continuo torcendo. Até porque o time rival está melhor ainda, mas esse que é o problema. O rival não vou comentar. O Jack Spagnonçal é de Nometoque, no Rio Grande do Sul. Query da Rosa, Alexandre Paulino, Lá Samurai, você volta quando? Essa previsão que a gente falou para tentar voltar em setembro, final da primeira fase, quem sabe, para voltar para jogar para os playoffs. Ainda vai ter uns dois ou três jogos da primeira fase que pretendo voltar, porque... tem um jogo em seu Orocaba lá bom, não é? É uma boa estreia, uma boa reestreia. Leandro Pereira, torcendo muito pela sua recuperação, você joga muito, um grande abraço. Fabrício Bastezini, Gadeia, sou fã, Dono Araújo... Ei, Bruno Cru! Quem é esse aí? É o Gadeia. Gadeia. Ótima recuperação, você é um craque, o Dono Araújo, e o Ian Campos, tem bastante aqui. O que você faz para ter um chute tão potente? Isso é de... Já desde o começo era assim? Cara, isso... Bom, eu jogo futsal desde que eu me conheço por gente, né? E eu acho muito que eu peguei essa... Esse jeito, eu acho que é muito jeito de bater na bola, que o meu pai era jogador, e eu acho que a genética não foi muito longe. E ele é um cara que bate muito bem na bola, até hoje ele brinca ainda, eu acho que eu peguei muito dele, mas junto com isso, eu acho que foi muito treinamento, porque eu treino desde os meus 3, 4 anos de idade, e sempre foi um dos meus potenciais, foi chutar, foi chute forte. Então, eu acho que muito treinamento foi o que me aprimorou essa técnica. Então, a pergunta aqui do Thiago Link, que ele fala assim, saudades do chute do Fernando, e hoje eu vou emendar com a pergunta do Cauê, que fala sobre a diferença, né? Qual a diferença que você acha do atual elenco do Genví para esse ano? Lógico, a gente teve uma mudança significativa, praticamente o quarteto inicial todo saiu ano passado, o Felipe Melo foi para a Itália, Fernando e Xuxa para o Pozo, e o Fernandinho para o Benfica. Então, teve uma mudança significativa, teve o Jack que saiu para o Atlântico, e o Jackson machucou. Então, assim, a mudança foi grande, e talvez seja essa pergunta, seja interessante até para você que está vendo de fora avaliar. Cara, eu acho que a grande diferença do ano passado para esse ano foi que o ano passado o Genvílio conseguiu manter o plantel. E aí só chegou eu e o Betão no começo do ano para somar, né? Eu acho que essa foi a grande diferença que nos ajudou bastante o ano passado inteiro. E aí, na metade do ano chegou o Jair e o Fernandinho, né? Eu acho que são jogadores que não precisam de muito tempo para pegar um entrosamento. E a maioria, a gente já jogou, o pessoal do time no ano passado já tinha jogado com os dois na seleção ou até em clubes, então eu acho que isso ajudou bastante. E o time desse ano, eu acho que, como tu comentou, mudou bastante, né? Eu acho que desmontou bastante com o pessoal que saiu e mais a minha lesão. Mas eu acho que o nosso time vem fazendo uma bela campanha, né? Cara, por essa remontagem e já conquistou a Taça Jouba, chegou na final da Libertadores que eu acho que é um grande feito para a nossa equipe. E o Augusto fala aqui, o que faltou para o time ganhar a Libertadores? Já para emendar e continuar a falar. Eu acho que o nosso time chegou longe na Libertadores com um planejamento que começou do zero, né? Um plantel totalmente diferente do ano passado. Você veio para cá, né? É, e eu acho que isso foi muito dedo do Vander que eu acho que ele ele tem um método de trabalho e eu acho que se os jogadores cumprir com o que ele pede foi o que aconteceu esse ano. A galera chegou esse ano e atendeu aos pedidos dele e conseguiu chegar na Libertadores. Acho que esse é o grande efeito desse time desse ano. Douglas, Daiane e Jackson Férias Demais mando um abraço para o Chopinzinho Paraná. Fala Chopinzinho, um abraço. Lucir Santos, opa, seu irmão está jogando aqui em Itapera, joga muito, você também joga demais. Até que eu digo a Fernanda Morim que falou onde seu irmão está jogando. Meu irmão ele parou de jogar, eu acho que se eu não me engano foi por dois anos e esse ano ele voltou a jogar no América de Itapera. Joga o gauchão a ouro. Está jogando, voltou a jogar. Ganhou, eu acho que na estreia do gauchão eles ganharam da Suéba, se eu não me engano. Roberto Nunes, o que você tem a falar com a rivalidade com o Jaraguá? Cara, eu sou da época que o Falcão jogava no Jaraguá e eu era juvenil aqui no Joinville, né? E eu vivi muito dessa rivalidade que era muito mais forte até existir a Malve. E até então só a Malve no Brasil inteiro e no mundo era uma das maiores potências, né? Então, acho que o plantel que eles tinham, o poder que eles tinham era muito difícil de alguma equipe tirar algum título deles. Mas atualmente eu acho que mudou bastante, né? Eu acho que a partir do momento que deixou de ser Malve mudou bastante e o Joinville a partir daí ficou um time muito mais forte do que o Jaraguá. E eu acho que é bem difícil de comparar, né? Claro que a história do Jaraguá é muito grande, mas a história do Joinville a partir do momento o Malve é bem maior e bem mais de conquistas, né? Show de bola. Edson Silva, que o tempo dá a você uma boa recuperação. Vote melhor. O André Pedron, sou Marreco, mas o Jack é a segunda camisa desde criança. Ótima recuperação, Samaré. Valeu, André. Inclusive, ano passado a gente estava na Dassa Brasil, foi uma bombista bem bacana. O Samaré fez gol também. E o pessoal teve um movimento muito bacana com o pessoal do Marreco. Até teve uma... o pessoal vai lembrar talvez das transmissões, o Gandulo que foi expulso, ele falou, se não der para jogar a final da liga, ele estava com um lá naquela época, no final da primeira fase, ele falou, foi meio 2x2 lá. Ele falou assim, traz a final para cá, vai ser legal e tal. E quase que ele chegar na final, foi para sempre final, então dá para jogar duas finais lá se fosse com eles. Mas foi bem bacana a recepção lá do povo de Beltrão como é na maioria das cidades. O povo de Beltrão, eu já tive a convivência com eles na seleção, a nossa preparação mundial foi com eles e a gente foi muito bem recepcionado. E sempre que a gente vai lá jogar, quando eu fui com a Intele, com o Joinville, a gente foi muito bem recebido e espero que continue assim. É verdade. O William Gutierrez, ele já tinha feito na rede social e mandou aqui de volta sobre as regras da FIFA. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da regra da FIFA, da possibilidade da mudança para o ano que vem, para a próxima temporada, mudanças em regras. Fabrício Bastesini, falou ali o Gadeia, lá vem o Jackson, ele mandou aqui, Matheus Barcelos, joga muito, o Alexandre Paulino falou que você deveria, além de falar que ele machucou também, que ele quebrou a tíbia, a fila, a fíbula, a fila, daí ele falou também assim que você deveria jogar no campo. Eu falei, cabe um Jackson no campo? Já coube uma vez? Cara, um monte de gente me pergunta por que que eu não tentei jogar campo. Eu acho que foi muito de casa, assim, que o meu pai sempre jogou futsal e a gente nunca pensou no campo. Desde então, eu só joguei futsal e nem municipal, essas coisas assim, nunca joguei campo, nunca tentei. Mas... qual seria a posição? Meioca ali? Não sei, cara. Não quer correr muito, lateral, esquece. Eu acho que eu ia jogar ali com a 10, só com a 10, 10 e faixa. Moroni Favaro, joga muito, aprendeu com o Julião, vocês são feras. Moroni? Moroni, Moroni Favaro. Quem é o Julião? Julião é o meu pai. Ah, tá, falou assim o meu pai, eu que não gravei. Rafael Santos, joga muito e falou, gostaria de ver junto com o Gadea novamente. Um abraço, Rafael de Mococas, São Paulo. Ademir Salvador, o grande Ademir, que sempre tá com a gente aqui também, volta logo o Samurai. Da Guberti Vite, muito boa entrevista. Alcione Kort, grande Jackson, craque joga muito. Réder Ricardo Braço Salgado falou da Libertadores, que faltou o Jackson na Libertadores. A galera vai fazendo as perguntas aqui, vai, lógico, interagindo também, bastante gente querendo saber como é que tá esse processo de recuperação. E pelo que você tem visto, Jackson, nessa questão da recuperação, imaginava que quando você via algum jogador, algum atleta que sofreu, tem o Daniel aqui em Jaraguá também que teve a mesma roupa. Aliás, muitos jogadores tiveram, da base que a gente teve esse ano, mais um atleta que teve essa lesão. Dois. Dois, mais dois, né? E o Daniel aqui em Jaraguá também teve. Quando você via a recuperação desses atletas, como é que você via de longe, como é que você tá vendo agora, assim, pra sentir, né, esse tempo? Quando eu lembro quando o Jackson fez a cirurgia, ele voltou, ele falou, é, um mês e nove dias, falta não sei quantos. É bom tirar um pouco da cabeça esse negócio do retorno e deixar rolar? Como é que você sente? Cara, no começo, eu tentei fazer isso, mas é impossível. Os dias vão passando e tu só não conta as horas, mas é dia a dia que tu vai contando aí pra tentar voltar o quanto antes, mas a gente sabe que não consegue voltar. E quanto à lesão, cara, eu não sei se eu não reparava, até comentei com o pessoal da fisioterapia, não sei se eu não reparava, porque até então não tinha acontecido essa lesão comigo, mas eu venho reparando esse ano muitas lesões. Muitas lesões de ligamento cruzado aconteceram. E é uma lesão que eu acho que todos os atletas temem, porque não pela dor, eu acho que é mais pelo tempo que a gente fica parado, sem jogar, sem fazer o que a gente sempre gosta de fazer. E é bem ruim assim, por exemplo, nos jogos assim, que nem na Libertadores, eu senti muita vontade de estar em quadro. E é uma vontade que tu sabe que não vai acontecer, de modo algum, tu vai conseguir ajudar o teu time dentro de quadro. E nesse momento eu estou tentando ajudar o grupo, fora da quadra, do modo que eu consegui, conseguir, às vezes dando uma dica, como dar um passe, como dar um chute, como o pessoal está marcando. E é mais isso que eu tento me dispersar dessa lesão. Carlos Eduardo falou também sobre a falta do Jackson na Libertadores, o Dinho falou da perda do elenco, falou do Gé, que está lá no Atlântico nessa temporada. Aliás, tem uma outra pergunta aqui do Carlos Silva, falando para você voltar lá para Erechim e ser campeão da Língua. Não, mas ele quer ser campeão de novo aqui, como o Gé fez. Então, você teve a sua passagem lá também, o pessoal tem saudade lá. Aliás, o Jackson é ido onde passou e aqui não é diferente. a Sabrina falando sobre que quando ele voltar vai voltar muito mais forte. Ela é lá de Umarama. A rapaziada participa de vários lugares. E olha, o movimento pessoal no Brasil inteiro. O pessoal quer te ver. O nosso amigo Emerson, o Augusto Larivão. Umarama tem que voltar, né? Para a Liga. É, quase voltou esse ano. Quase voltou. Umarama tem que ter um time tradicional. Vai voltar. Gilberto Vieira também. Gilberto Vieira também mandou um abraço aqui para o Jackson. Matheus Zanis. Fala, Jackson, sou daqui de Jemílio mesmo. Quando criança você sonhava em ser jogador de futsal? Sempre. Sempre sonhei em ser jogador de futsal. Até porque eu tinha meu pai, né? Meu pai jogava e eu ia na quadra nos treinos, nos jogos. Estava sempre sempre junto e sempre sonhei em ser jogador de futsal. De tanto que eu saí de casa nos meus 14 anos de idade. Fui jogar em Erechim com 14 anos de idade porque o meu irmão na época tinha 18 e ele foi para o Internacional. E eu até brigava com o pai e com a mãe que eu não queria ficar em casa que eu queria jogar. Só que não tinha possibilidade de eu ir para o Inter porque era muito longe, né? E aí em Erechim tinha a categoria de base e daí meus pais deixaram eu ir porque se não deixasse eu ia fugir. Mas sempre sonhei. Sempre, sempre. Eu conheci o Jackson e queria fugir mesmo. Jean Carlos Oliveira seu teu fã. O J.D. Champs nosso doutor. Saudades de Gritar Samurai no Carl Hansen. Valeu, J. Lúcio de novo falando sobre a estreia lá, né? Do América da Pérea 3x2 contra a Sueva. Só respondeu. É isso aí. Estevam volta a jogar logo. Bruno César Rodrigues sonha em jogar fora do Brasil? Cara, eu tenho vontade de jogar fora mas eu não sei por qual motivo até então não apareceu nada concreto para que eu fosse... Propostas ter, talvez? Propostas eu tive mas nada que me encantasse para poder sair e até antes de eu vir para o Joinville eu tive proposta mas não sei porquê eu acho que foi algo de lá de cima que me fez escolher vir para Joinville. Karina sou super super sua fã também é lá de Tapera espero que volte logo o Thiago Lênque perguntou um negócio que às vezes acontece, né? E quem é o jogador mais chato que você jogou contra? Tem alguém assim que marcação ou que incomoda mesmo? Vontade de chutar a bola nele uma vez no gol? cara jogador mais chato é que a minha posição a minha posição é muito não tem tanto contato como se fosse pivô e beck então é difícil a marcação assim não é algo que te marque uma pessoa e te incomodou no jogo na minha posição não tem tua saída é mais de armação e não tem aquela marcação lá em cima Jaqueline Van Hel conhece? e aí mãe? força meu filho tirou a botinha mas é logo depois que vem essa energia ela machucou também a mãe rompeu o tendão daquiles e foi jogar vôlei ela foi chutar forte mas não cara foi um negócio muito louco porque a mãe tipo ela ela foi professora de vôlei a vida inteira e eu além de fazer a escolinha de futsal eu ia pro quase você foi jogador de vôlei quase eu ia pras aulas de vôlei com a minha mãe e ficava lá e aí brigava com as professores porque eu chutava as bolas não pode deixar o vôlei é ficava chutando na parede e a mãe até às vezes não me levava pros treinos por causa disso e aconteceu um negócio que a mãe dois dias depois da minha cirurgia ela no dia da minha cirurgia ela foi jogar vôlei e ela me falou um dia nessa cirurgia ela falou assim ah Jax eu acho que eu vou em Nometóquio tem um evento lá dos holandeses e aí ela falou acho que eu vou lá no Zesco que eu vou jogar um vôlei e eu falei ah mãe vai acho que vai te ajudar ah mas eu tenho dor no meu ombro não sei acho que eu não vou mas vai vai lá conversar com os teus parentes vai lá se distrair e a mãe foi e machucou cara vamos conseguir para a mãe mas agora já está bem já voltou a caminhar Caio mandando aqui um abraço ele lá da torcedora da Copa Gril Douglas Bernardes perguntou se você tem acompanhado os clubes na viagem mas só quando foi jogar na região direitinho que ele estava lá mas ele não foi como clube foi sim por conta própria da sua região valeu Dodô Eder que fica muitos anos aqui no caso o torcedor do Juniviri o Cleverson falando para você jogar no Marreco o Ademir aqui falando da lesão Felipe Emmanuel fala samurai mandou um texto aqui deixa eu tentar ler essa que eu vou tentar ler primeiro que você tem uma ótima recuperação e corte logo então quero saber como foi fazer dois gols praticamente do mesmo jeito do mesmo canto no ótimo goleiro que é o Guita na final paulista em Telecorinthians forte abraço cara esse jogo foi muito legal porque foi final do paulista e eu fiz três gols nessa final também o primeiro gol foi no meio da quadra ali e os outros dois foram descanteio e fazer gol do Guita é difícil cara acho que é um bom goleiro um dos melhores goleiros que tem no mundo foi jogada ensaiada cara acho que felicidade como eu bati na bola ali e e os dois gols foram idênticos acho que se mudou alguma coisa deve ter sido na força é bom e final final é sempre bom mas infelizmente a gente perdeu não adiantou nada o Roberto Nunes querendo uma camisa do Jack Futsal dada pelo Jack camisa com o Juliano e aí ele não ajeita o Éder falando aqui sobre o jogador mais chato que ele acha mais xarope é o 8x6 ele falou aí é rivalidade aí é o torcedor do Joinville Eliane falando que bom que você escolheu Joinville e a Jack Crona o Rodrigo vou dar um abraço do Galo aqui ele falou abraço do Galo aqui torcedor do Jack e o Rodrigo Franciel quem chuta melhor quem chuta melhor você ou teu irmão eu não eu chuto melhor quem é o melhor jogador que você enfrentou o Patrick Garcia cara o melhor jogador que eu enfrentei tem algum cara bom difícil de ou então eu vou fazer a pergunta que o Valmir Lindeberg fez também quem é seu ídolo no futsal tem um ídolo no futsal meu ídolo no futsal é o Vinícius Vinícius Teixeira eu joguei eu joguei com ele um ano na Intel um ano antes dele parar esse é o meu ídolo foi desde desde criança até a primeira vez que 2011 a primeira convocação pô quando eu vi ele eu não acreditei e porque ele sempre jogou fora né cara e aí eu contei pra ele a minha história que eu sempre assisti os jogos dele e o meu sonho era ser um jogador com ele mas o meu estilo de jogo não tem nada a ver com o dele e eu acho que longe a minha história pra chegar aos pés da história que ele fez no futsal mas ele é o meu ídolo qual foi teu momento mais marcante na carreira? o ano 2017 2017? mais conhecido ano passado ano passado por que? porque eu vim pro Joinville que foi um dos times que foi um dos times não foi o time que me me formou né que foi quando eu comecei juvenil e aí comecei a ver mais a realidade do futsal e o ano o ano mais histórico na minha vida foi o ano passado porque a gente ganhou a taça brasil no começo do ano e o Joinville vinha de anos que não estava conquistando títulos né e a gente logo no começo do ano acho que dois meses sim preparação também dois ou três meses de trabalho a gente já conquistou a taça brasil e a gente sabia que o nosso time era muito forte até porque pelo plantel que manteve e também chegou eu e o Betão depois o Jair e o Fernandinho mas o ano que não tem como esquecer que vai ficar por sempre na história eu até tatuei o título aqui vai estar invertido mas o pessoal já vai ver vai ver rapaziada Estela da Ocanal é aparente também minha tia minha tia Estela da Ocanal Júlio Estela Souza grande jogadora fez a diferença espera sua recuperação logo vamos lá voltar para aquela regra da FIFA o William Gutierrez falou o que você achou das futuras alterações que a FIFA impôs bom teve as propostas e uma delas segundo a gente ficou sabendo recentemente foi a questão de lateral com a mão ou com o pé no caso tem algumas dúvidas em relação a isso ali pro pessoal mas teve umas outras tipo o goleiro linha somente quando tava perdendo a saída de bola do goleiro não mais lançar com a quadra de ataque sim já começar na defesa e teve um outro que eu esqueci mas daqui a pouco eu lembro lateral goleiro linha saída enfim mas aqui mais falaram agora recentemente foi exatamente a do lateral eu acho que o futsal precisa de mudanças mas essas que foram que foram dadas eu acho que foram bem radicais né porque não sei há quantos anos não tem mais essas regras mas tem regras que seria ia beneficiar quem tá ganhando quem tá e deixar de beneficiar quem tá perdendo mas por exemplo o lateral pra mim particularmente seria uma boa né alguém alguém ia me mexer ali de algum jeito e ia me achar pra chutar e do goleiro eu acho que isso aí é meio que automático né um time colocar só quando tá perdendo é muito difícil em time colocar pra ter a posse de bola ganhando é bem arriscado é bem difícil isso mas eu vamos ver como é que vai ser por enquanto essa do lateral que é a que mais eu falei ali foi nos penaltis seria de 3 pra 5 em penalidades máximas é uma outra proposta penalti eu acho que essa poderia ser acho que foi meio que unanimidade o pessoal gostou as outras teve discussão bastante discussão penalti pra mim eu acho um pecado né cara eu acho muito do dia assim é muito difícil o penalti a gente teve em 2016 a gente não quer mais ter isso a eliminação em 2016 eu teve um campeonato com a seleção no Equador que a gente perdeu também por causa do pênalti era um 3 mundial contra o iran também a gente perdeu eu odeio o penalti eu não sou um cara que não gosta eu não gosto de bater pênalti vamos fazer pra todo jogo vamos tirar o livro então eu não sou um cara que gosta de bater pênalti Alexandre Machado até pra gente já finalizar acho que a proposta é mais ou menos meia hora e quarenta minutos a gente já daqui a pouco vai finalizar Alexandre Machado jogou muito em Elixir Santos Corinthians Joinville o Fabiano Baldo falou sobre a sua passagem no Corinthians também Karina Xavier volta logo e Jumar Pichai volta logo Samurai muita gente acho que foi talvez o lado positivo dessa tua lesão foi esse carinho que tu acabou recebendo porque não tinha o tamanho quando a gente postou na rede social sobre a confirmação da lesão choveu mensagens e a rede social bombou e quando você também postou a gente depois também gravou um vídeo também acho que você talvez não imaginava tanta mensagem assim ela não esperava receber essas mensagens e nem queria mas dentro da da ocasião acho que foi uma das dos motivos que me confortou assim me deixou bem tranquilo que tem quantos números mais de 5 mil mensagens teve bastante comentário mas foi uma das coisas que me confortou porque é um momento muito difícil na na carreira do na minha carreira e de todos os atletos que acontece esse tipo de lesão e essas mensagens que eu recebi foi um conforto saber que o que eu fiz a história que eu construí o ano passado e nos outros clubes o pessoal gosta do meu trabalho e me apoia mesmo num momento difícil da minha carreira o Marcelo Colombo ele falou desculpa entrei agora tá desculpa tá tranquilo qual a previsão do retorno oficial a gente já falou isso no começo mas lógico pra repetir pro pessoal que entrou depois é justamente de previsão oficial digamos assim depende de um pra outro 6 a 8 meses mas a gente tá trabalhando aqui na possibilidade dele voltar em setembro o Eder novamente falando que vale a pena ir no Calhansen no caso vir aqui no Calhansen e ver você jogando ainda mais com essa raça joga muito sou seu fã você é o melhor jogador da história do Jack e o Douglas esse foi o Letino Moraes e o Douglas Batista volta logo Samurai o William Gutierrez mandou aqui de novo o Ricardino Movistar ganhou bola de ouro você acha que ele deveria atuar aqui no Brasil pra provar porque acha que aqui estão os melhores jogadores acho que sim mas ele é bola bola mesmo ele é bola cara pra mim atualmente eu acho que ele é o melhor não tem incontestável os números dele as conquistas dele acho que é incontestável mas eu acho que seria interessante ele vir jogar a nossa liga porque é totalmente diferente da deles eu acho que a deles é um jogo muito mais mais pensado acho que um jogo mais calmo é mais tático o nosso jogo é um pouco mais de jogo do Brasil um Brasilzão teve uma pergunta do Leonardo Vieira aqui que acho que nunca talvez respondeu sobre isso mas é sempre bom falar qual gol você acha mais bonito na sua carreira o gol mais bonito que eu fiz foi um gol teve uma seleção que está em direita teve um gol que eu fiz contra o Irã na China esse foi um dos gols mais bonitos que eu já fiz que eu passei pelos quatro do time do Irã e driblei o goleiro e fiz gol pelos cinco quase aquele dia eu vou postar ele de novo levou a bola pra casa depois e foi foi legal esse gol porque na China eles cada drible que estudaram isso e daí no vídeo tem sabe cada drible que eu fui dando me dava e daí passava e aí no gol e aí no gol e aí no gol história talvez a gente fale história curiosidade além do problema de visão que tu teve que muitos não sabem já costumam fazer os gols as gavetas aí dos goleiros mas ele tem um problema de visão na real na real eu tô olhando só pra fingir que eu tô enxergando alguma coisa eu não enxergo nada diz que ele cola a cabeça às vezes aqui não enxergo nada eu tive uma doença chamada ceratocone no olho direito que eu perdi 70% da visão fechar a esquerda então ferrou fechar já era eu perdi 70% da visão e aí eu fiz uma cirurgia eu fiz um implante de dois anéis anéis de ferrara se chama pra tentar segurar essa doença não deixar ela avançar que ela tira o foco da visão até a pessoa ficar cega e eu percebi tarde já e aí eu tinha perdido 70% da visão mas me viram e é uma coisa muito é uma doença muito ruim porque eu não consigo jogar de lente tem gente que fala mas por que tu não tenta de lente eu tentei mais de 10 antes de jogar e eu não consegui porque eu começo a suar e aí o suor começa a arder e ficar vermelho o olho e eu tenho que tirar tem que fazer que nem o Davids a maioria dos ginásios eu não enxergo o placar o placar assim eu sempre pergunto para o coleguinha se botar o Jacques e o Grilo na mesma formação é um ferrado ele é outro cego também e o Thiago no corpo aí tá bom Jacques o rapaziada mandando aqui Ronaldo Newton Diego o pessoal realmente participando bastante a gente vai encerrando esse primeiro bate-papo da Liga Nacional de Futsal a fanpage da LNF com essa boa iniciativa de estar próximo botar o ídolo próximo dos seus torcedores de quem ama a modalidade quem quer a modalidade mesmo crescer então uma bela de uma iniciativa a gente iniciou o Jacques Corona iniciou o bate-papo deste ano na próxima semana certamente vai ter um outro ídolo conversando com seus torcedores agradecer a tua disponibilidade no meio da fisioterapia do treino para vir aqui falar conversar receber um carinho do pessoal agradecer a todas as pessoas que mandaram melhoras boa sorte boa volta para mim e as pessoas que mandaram as perguntas também e também agradecer o pessoal da Liga que está tendo essa iniciativa que eu acho muito importante e eu acho que eles fizeram um campeonato o ano passado muito bom tem melhorado muito acho que o nosso campeonato tem uma visibilidade muito melhor e queria parabenizar todo o pessoal da Liga e agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam é isso aí pessoal valeu pela presença tivemos uma boa audiência rapaziada participando bastante mesmo aqui bastante pergunta tanto antes quanto no ao vivo galera participando bastante você pode vai rever com certeza ali no Facebook essa entrevista com o Jackson obrigado o Renan Pereira que está aqui na retaguarda também o Ricardo o assessor de comunicação também que trabalha na comunicação da Liga Nacional do Futsal toda a diretoria da Liga por essa iniciativa e a gente volta aí na próxima semana com outro ídolo uma outra equipe junto com os seus torcedores e amantes do Futsal valeu? valeu um abração